E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Edu Pomper no canal 3Dus, ou Edus, como vocês acharem melhor. E hoje nós estamos aqui para falar um novo quadro, que vai se chamar Matemática nos Tabuleiros. Eu sou professor de Matemática e teve uma provocação do amigo meu, falando, ah, por que você não faz um quadro falando um pouco da matemática dos jogos? Bom, para esse primeiro quadro eu escolhi uma coisa bem simples, eu escolhi o jogo King Dominum, que tem uma matemática basicamente na geometria aqui que a gente vai falar, e também fazer uma provocação na pontuação do jogo, como é que funciona, alguns desafios. E aí, a ideia é essa, falando de matemática, começando com um tema simples. Quem sabe a gente possa aprofundar mais para frente se vocês gostarem. Então, assistam aí, deixem o likezinho, se inscrevam no canal, e nos recados, por favor, deixem aí alguma sugestão de jogo que vocês gostariam que eu falasse da matemática, dentro do possível vão tentar discutir isso aí. Valeu, obrigado, até daqui a pouco aí no Matemática nos Tabuleiros. Muito bem, aqui no King Dominum, como a gente tem uma questão de área, a primeira coisa que a gente vai definir é a nossa unidade de área, que vai ser o quê? Vai ser o que a gente vai usar para medir o tamanho do nosso reinado, né, como área. As peças do King Dominum, elas podem ser pensadas como um retângulo, onde o comprimento é o dobro da largura. Nesse caso, então, nós podemos dividir ela em dois quadrados iguais, e esses quadrados a gente vai definir como sendo a nossa unidade de área. Tendo a unidade de área, agora a gente pode falar na área total do nosso reinado. Olhando para o reinado, ele é 5 por 5, né, então nós podemos ter uma malha aqui 5 por 5, onde nós vamos ter 25 desses quadradinhos. Lembrando que um deles é o central ali, ou nesse caso está no meio, né, que é onde fica o castelo. Então nós vamos ter um total de 5 vezes 5, 25, podemos tirar aquele ali que é o inicial, nós temos 24. Como cada peça, né, tem duas unidades de área, nós vamos pegar esse 24 de 1 por 2, nós temos o quê? 12 peças, que é o que cada um vai usar. O jogo, obviamente, pode ser jogado com 4 jogadores, né, então o que a gente vai ter? Como são 12 peças para o jogador, o total de peças vão ser 12 vezes 4, 48. Por isso que o jogo fala, né, quando jogar com um jogador a menos, né, tira 12, em 2 tu tira a metade, mas se tu for jogado aí fazendo um 7 por 7, tu vai poder ter usado as 48 peças, né, porque cada um vai usar 24. Uma outra coisa que a gente pode pensar agora, então, é tentar maximizar a nossa apontação. Qual é a apontação máxima aí que a gente pode ter no King Gnominum? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pensar o seguinte, primeiro vamos analisar quantas coroas a gente tem, que é a coroa que dá a pontuação do jogo, né. Então nós temos 5 coroas de deserto, 6 coroas no oceano, 6 coroas na floresta, nós temos mais 6 coroas também no campo, mais 6 no pântano, e 10 nas minas, que dá um total de 39 coroas. A gente poderia pensar assim, bom, 39 coroas, nós usamos 24, a gente pode fazer um reinado só com coroas. Claro que não, né, porque algumas peças, na verdade a maioria delas, quando tem coroa, elas vão ter o quê? Coroas de um e no outro, não vai ter nenhuma coroa, para dar uma equilibrada. E aí pode vir, bom, então não dá para fazer assim, como é que a gente vai achar a pontuação máxima? Bom, eu fiz uma estratégia para achar a pontuação máxima, e eu acredito que eu tenha achado ela. Como é que funciona? É a seguinte maneira, eu peguei e tentei concentrar as regiões que mais tem coroas em uma peça só. Por exemplo, as minas nós temos 10 coroas, e nós temos um total de apenas 5 minas. Se eu juntei todas elas, eu vou ter 5 vezes 10, 50 pontos aqui. Depois disso eu passei para os pântanos, tentei juntar todas as coroas dos pântanos, obviamente já me apareceram desertos, me apareceram outras regiões. E aí o que aconteceu? Eu tinha de novo ali, eu tinha 6 coroas em 6 espaços, mais 36 pontos. E depois o que me sobrou ainda, eu podia ter espaço para botar coroas de campo. E aí eu tinha ali mais 5 coroas em 5 espaços, mais 25. Somando tudo isso, consegui 111 pontos. E pela maneira que eu montei, eu tentei retirar e colocar peças e sempre dar uma pontuação menor. Então fica o desafio aqui, será que essa aí, 111 pontos, é realmente a maior pontuação que a gente pode fazer no reino 5 por 5? Será que a gente consegue achar uma outra formação? Fica o desafio aí. Será que tem bem como fazer mais que 111 pontos? Deixa nos comentários aí, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma